Olá, meus irmãos, seguidores e seguidoras, está no ar nesta belíssima quinta-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. Ontem foi realizada a rodada decisiva semifinal do Campeonato Estadual Masculino Sub-15. No primeiro jogo, a Fex da Extrema Rondônia meteu 3x1 no Cruz Azul. Gols do Negeba, Marcel e Jarderson. O Gustavo Camisa 11 marcou o gol do time comandado pelo treinador, o Geovane Silva. Grande treinador, está começando bem, infelizmente perdeu o jogo. 3x1, veja aqui no blog. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, Diário do Esporte, TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura, Contônio Muniz, Jamile Romano, Márcio Nunes, meus parceiros nesta transmissão. Verágua, IP Imobiliária, Ara Super, Super Liga Amadora, Nédson Mendes, Isadora Variedades. Tarde de chuva, quarta-feira, semifinal, sub-15, dia azul, cruz azul e de preto com detalhes em verde, a Fex da Extrema Rondônia. Lá cá, Paceal, zero para lá, zero para cá. Gol, entrou, marcou. Fênix da Extrema. Ais, um a zero, time Rondônia. Um para o Fênix, zero para o Cruz Azul, placar parcial. Gol, entrou, marcou. Número 11, o segundo gol da Fex de Rondônia. A Fex, dois, Cruz Azul, zero, placar parcial. O goleiro ainda está pensando no gol que tomou. Gol! Entrou, marcou. A Fex, Extrema Rondônia. Marcou o terceiro gol, jogadores sozinhos da festa. Placar parcial agora. A Fex, três, Cruz Azul. Um. Terminou. A Fex, Extrema Rondônia, três. Cruz Azul, um. Rondônia está na final. Cruz Azul, um. Extrema está na final. A Fex derrotou o Cruz Azul. E aí, Marcelo? Esse é o gol que você marcou. É, nós vem trabalhando muito, né? Nós vem estudando a partida deles já desde o último jogo. Eu tento aceitar em cima do erro deles, né? Foi isso que aconteceu. Eles erraram muito. E aí, a gente conseguiu acertar. Consegui marcar meu gol. Eu mando o Negueba ali. E eu quero agradecer meu treinador aí. O Cruzeiro que está com nós. Trazendo nós até um lugar distante para nós pegar a van. E é isso. Agora é a final. Nós tem que garantir essa vitória. Porque nosso município, lá na cidade de Rondônia, que é muito nosso que nós ganhamos essa final. Então, vamos para cima. Negueba, marcou um gol. Você quer pegar quem na final? O Santinho Capivara ou o Imperador? É o Imperador. É melhor para pegar na final? Talvez. É? Quer pegar ele? Te deve uma dívida a ele? Não, mas... Quer ir para cima? Para cima. Para cima, se quiser. Obrigado, está bom? Parabéns. Graças a Deus. Parabéns. É. O Cruzeiro que está sempre com nós. O Racinho, os Vinícius. O Sérgio Capivara também. E aí, agora vem a final. Por isso que nós é campeão. Parabéns, viu? Grande Negueba. Aí a galera. Aqui. Saci, rapaz. Saci. Aí a torcida, ó. Que veio hoje para cá. Saci. Aí, ó. Saci. 3x1. Afex. Extrema Rondônia está na final. Então, Chico. Dez anos depois. Dez anos depois. Em time de extrema na final do Atlético Sub-15, né? Ah. A gente já teve o privilégio de em 2014 fazer a final e ser campeão. E agora, mais uma vez aí, a gente representando o Porto Velho, representando Rondônia. Estamos aqui, né? É. Agradecer aqui a federação que sempre abriu as portas para a gente, né? Hum. Na figura do presidente Antônio Aquino. Hum. E a gente está aqui, né? Então, agora a gente vai fazer a final semana que vem. Se Deus quiser, vamos conseguir um bom resultado. Parabéns. Obrigado, Chico. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Então, aí, a final do estadual Sub-15 masculino. Vai ser sábado, 12 de outubro, dia da criança. Inauguração do Florestinha com capacidade para 1.500 pessoas. No Complexo Antônio Aquino. Ali, no Parque Esportivo do Florestão. Grande festa. Sábado. Começando pela manhã. Decisão do Sub-15. Santa Cruz Capivara. Iafex da Extrema Rondônia. Belíssimo dia da criança. Próximo sábado. Blog do Chico Ponte. Facebook do Chico Ponte. Diário do Esporte. TV Rio Branco. Canal 8.1. Volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Volta já. Tchau. 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 Tchau.